Fala, galera! Hoje a gente vai mostrar como instalar o Simon Remod 13, que é o Android 6.0 Marshmallow, no Asus Zenfone 2. Então, mais uma vez a gente tá aqui no Torp, que é o nosso Custom Recovery favorito. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é dar um wipe, que formata o device, dar o vcache, cache, data e system. Então, tá lá, tá feito. A gente volta pro Home e instala. A gente vem aqui, ó, acabei usando. E agora, de quem instalar o Simon Remod 13, tá aqui, no pacotinho, e manda fazer o Flash. Então, ó, terminou de fazer o Flash. No Android 6.0, a gente sempre tem que instalar o Google Apps agora. Agora, se a gente reiniciar, deixar a ROM ser iniciada pela primeira vez, e a gente depois for voltar lá pra instalar o Google Apps, não vai dar certo. Então, a gente tem que voltar. Vamos aqui. Home. Esse cara aqui, Open Google Apps 6.0 Stock. Por que que eu uso o Stock? Que é o padrão que a Google faz. Todos os aplicativos que vêm por padrão no Nexus vão estar aqui também, incluindo o Launcher. Quando ele faz essa instalação, ele já tira o Launcher que vem da Sayano Genmod e coloca o do Google. Tá, ó, terminou. Agora a gente faz o reboot. E só. E só. E só. Então, ó, estamos aqui. Já iniciou. Vocês vão poder ver aqui como já está com o Google Apps instalado. Ele já vai deixar fazer login com o Google, tal, tal, tal. Ó, dois chips funcionando. Coloquei dois chips aqui pra gente testar. Vamos, meu filho. Tá lá. Saiu no Genmod instalado, bonitinho aqui, no nosso Asus Zenfone 2, rodando. Versão 6.0.1 Marshmallow, Android Marshmallow no Asus Zenfone 2. Então, esse foi um vídeo mostrando como se instala aí um passeiozinho bem rápido na Sayano Genmod 13, que é o Android 6.0.1, né, o Android Marshmallow, que é a última versão do Android, já disponível aqui para o Zenfone 2. Por que que a gente está fazendo esses vídeos agora, vão ser todos com o Android 6.0? A Asus, agora, nessa semana, eles anunciaram, nos últimos dias, que eles vão levar ainda mais de dois a quatro meses para soltar as atualizações oficiais para esse cara. Então, Asus On Stock da Asus vão demorar ainda um bocado para receber a atualização, sendo que, na rua, a comunidade de desenvolvimento já está fazendo há uns meses essas versões, trazendo elas para o Zenfone. Então, eu recomendo, sim, que se use o Zenfone 3.0, a bateria dele está legal, ela está bem rápida, bem fluida, a ROM, apesar de ter um bug ou outro. Na câmera do Google, ele dá um pau na hora de gravar vídeo. Então, quem instalar essa ROM, tenha em mente que, eu recomendo depois que vocês baixem, vai ter aqui na descrição, o link da galeria e da câmera stock da Asus, que, em alguns modos, estão funcionando, automático, funciona, e aí, grava vídeo lá, ele grava também, grava legal. Mas, do jeito que ela vem, vai ficar sem gravar vídeo. Então, esse foi o videozinho mostrando como instalar o Android 6.0, Android Marshmallow, no Asus Zenfone 2, que eu acabei usando. Fala, galera. Nessa data que a gente fez, em que a gente gravou esse vídeo ensinando como faz para instalar o CyanogenMod 13, ele ainda era não oficial. Recentemente, a equipe do CyanogenMod está disponibilizando agora o CyanogenMod oficial para o Zenfone. Ele ainda está em beta, mas já está bem mais estável do que essa versão que a gente fez no vídeo. Então, é só baixar o link lá embaixo, dentro da própria CyanogenMod, e toda vez que eles soltarem a atualização, que é diária, o próprio atualizador do Android vai te avisar. Você pode ir lá e fazer o flash da versão nova, sem problema nenhum, transparente, redondinho. Falou! Aí, você pode se inscrever aqui, né? E tem outros vídeos aqui que a gente já publicou. Valeu! Tchau!